Obrigado. É só apresentação rápida, mas é pra gente marcar que hoje, e é hoje mesmo, tá? 22 de maio, é o aniversário do professor Martínez. Então, ele está fazendo com 75 anos de idade e 45 anos de média, ao mesmo tempo. Então, a nossa ideia é prestar essa homenagem a ele, tá bom? Ok. Vamos lá, seu Mário. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Tá bom? Tá bom? Alguém sabe onde é? Clica no mouse em cima da página, porque aí não custou pra... Clica com o mouse em cima do Mário. Ok. Agora vai funcionar o teclado. Obrigado. Então, vamos lá. Com a formação do Mário, pra quem não sabe, eu achei que eu moria. Sabe? Ele fez graduação em matemática na UPA, no Série dos Águas, em 71. Mário, corrija se algum ano tiver alternado. Doutorado em engenharia na UFJ, em 78. É livre docente pelo INEC, no ano de 1985. Começou titular desde 1991. Em 2020 foi anunciado por título de professor em dia. Bom, aqui um pequeno resumo das contribuições da parte formal, né? Tem mais de 230 artigos, mais de 10 capítulos de livros, dois livros. Foi três vezes chefe aqui do Departamento de Matemática Aplicada do INECAMP, olhando 29 mestrados e 31 doutorados. Os quais muitas pessoas que estão nesse seminário devem ser, tanto ex-alunos de mestrado, quanto de doutorado. Então, agora a ideia é fazer uma viagem no tempo, não é completa, desculpem as pessoas que estão de fora, mas é lembrar de alguns fatos, mas como fui eu que preparei, de coisas que eu tenho guardadas e só para um passar em branco, né? Então, esse aqui, para quem não sabe, esse é o INEC dos anos 70. Aqui, o pessoal vê, me vê lá, me vou apontando. Aqui é o ensino básico do INECAMP e o INECAMP era este prédio aqui, atualmente, após a graduação da física, mas nos anos 70 o INEC era ali, tá certo? Um momento, uma foto melhor é essa, esse é o INEC, isso é início dos anos 70, esse é do Ferretti, o Mário deve lembrar bem, né? E o Mário chegou em 78, né? Bem na Copa da Argentina e também, não é exato, nada, mas foi a Unicanto, foi Capa da Veja, elogiando, né? O título, o recuto da cultura brasileira, então, Mário chega no Unicanto, num momento especial. Bom, no INEC, nessa época, no Departamento de Matemática Aplicada, existiam esses grupos de pesquisa, e o Mário, então, é praticamente o criador, porque não é uma coisa oficial, o Mário chegou e criou. Então, é uma coisa que naturalmente aconteceu, né? Na verdade, era meio misturado, né, Mário? Utilização e pesquisa operacional. Mas já havia essa, já o pessoal de, já naqueles entre os alunos, dividia a utilização da Pior, já sabia mais ou menos que o Mário fazia outro tipo de coisa. Mas esses eram os grupos naquela época, quando o Mário chegou aqui no INEC. Bom, essa é a turma da gente. Eu acho que é a primeira turma, não, gente? Talvez, não sei. Segundo, não. E eles só tinham um homem, não é que não tá aí no Inicius, não é isso? Então, pra quem, não sei se vocês estão enxergando, é que ele tá a chat. E, muita gente conhece a Márcia Rogério, que as outras pessoas, como eu conheço todo mundo, mas as outras pessoas não dão mais no INEC. A filha da... Ah, a filha da... É, porque aqui é a... Essa que eu não lembro. Aqui é a Mariluja. Ok. Mas essa é a turma da gente. Aqui? Aqui não, aqui. A Marfisa, a Cristina, essa eu não sei. A Bernadette. Ah, Bernadette? Aqui, como chamava o livro? Ana. Bom, em 1980, o professor Tal, que esse dá foto, só é o lugar do jornal, meio que cria, junto com os professores, o Lábio, Lábio e o Mário Passaciel, coordenador. Quando me der, eu não dá isso. Em 1980, pelo que eu conferi. Era um laboratório de matemática aplicada. Era uma... Uma escada, né? Uma escada cercada por madeira, né, gente? É, isso. Mas o Lábio, por anos, ficou como uma instituição dentro da matemática. Bom, espero que dê pra enxergar. Essa é... Bom, em 1980, quem que defendeu a tese em 1980, foi a Chet. Então, é a primeira orientada, a primeira defesa do Mário, a tese de mestrado da Chet. Essa é a primeira tese, a primeira defesa do seu Mário. E em 1982, a gente... Bom, agora estão comemorando, né? Foi criado o seminário de métodos de computação de utilização, sem opção até hoje. Então, em 1982, estamos fazendo aí, para ele estar... 41 anos, ele interrumpe os de seminário. Em 1983, você pôs isso aqui, o Mário vai lembrar o que é? O HP. O HP, é. Isso aí foi uma máquina. Eu não lembro quem deu, Mário. Você lembra? Eu lembro que passou por aí, né? Isso. E o Mário era viciado nesse negócio aí. Eu ia lá no PaveMec, na época, na NEMMEC. Existia um outro prédio chamado PaveMec. E o Mário ficou despertado, basic, programando nisso aí, fazer um monte de programinha. E saía que o programinha, como se você falasse hoje, em dialoga fiscal, o programinha era aqui. Você lembra disso? Em basic. Em basic. Isso. Mas essa... Você fez bastante programas aí, eu lembro. Ah, isso aí é uma máquina. Isso. Essa máquina foi... Só para dizer, não é a única imagem que eu sei, porque eu também recebi isso. Muito bom. Eu acho que desde que já é mim, mas nem ninguém mais cita, né? Já saiu do problema. Bom, aqui o 85, eu não deixei, é a minha tese. Minha tese de mestrado. Eu fui olhar, eu fui o 17º no Mário, eu não acho o 7º aqui mesmo. E olha, veja, em 85 eu já sou o 17º. para você ver que a coisa foi muito rápida, né? Nesse ano, em 85 em particular, teve cinco defesas do Mário. Eu, Raimundo, o Luiz, o Moretti, e mais um. Todos nós, a gente não esquece que não. Bom, aqui é só uma foto que é legal, porque tem não só o Mário, mas tem um monte de gente do departamento e gente do grupo de utilização. Bom, o Mário está aqui, esse comidinho. A Sandra está ali também, né, Sandra? Passou a turma de graduação. A Márcia, a Rugeira, está aqui. O Jô, ele está na música, professor do departamento. A Cristina, a Vera Lúcia, o Clóvis. Tem bastante gente nessa foto aí. Diga, Chet. Não. Não, não. Não. Mas era uma época muito divertida, porque eu puse essa foto, porque nessa época, a gente ia de banco nos congressos. E sim, todo mundo ia junto, e era muito divertido. Então, esse foi em 87. Em 89, eu puse essa foto, eu e a Chet, né, e o Silvio, o saudoso Silvio, é lá em Rio Preto, na Unesco de Rio Preto, e foi o décimo segundo cinema. Mas essa foto não caiu a pouco, porque foi nesse congresso que o Mário fez a famosa palestra sobre iniciação científica. Então, hoje eu peguei, eu guardei, eu tenho a rima original. E o Mário deu essa palestra em iniciação científica e matemática aplicada, ou o caso do livro que o Javá vai subir. E essa palestra, a gente assistiu, não sei se a Chet lembra, foi assim, inovacionada, foi muito divertido. E o final, eu devia ter se chegado cá, se ele escaneado, o final era viva a iniciação científica. E foi. Eu gosto muito desse desenho, porque é o próprio Mário, mas... Ok. Ele mesmo que desenhou, tá? Era divertido. Bom, em 91, a gente tem duas defesas em tese, é a defesa... Nossa, não consigo ler. Esqueci. Alguém consegue? Da Sanda e da Chet, né? É a tese de mestrado. É a tese, é a dissertação de mestrado na Sanda e a tese doutorada da Chet. A dissertação de mestrado da Chet é no INPEC da matemática aplicada, mas a tese doutorada da Chet ainda é... Não havia nessa época nem o doutorado no INPEC, doutorada de mestrado da matemática aplicada no INPEC. Então, a Chet ainda defendeu na engenharia elétrica da Sanda e no Mário e no mesmo ano foi em sequência a Sanda defendeu o mestrado. Aí sim, em 93, é a primeira defesa de tese aqui no INPEC, não só no Mário, como a primeira defesa de tese de matemática aplicada no INPEC, que foi a tese do Mário Zambaldi. Então, foi em 93, é a primeira. Porque antes não tinha, acho que o curso é de 91, até o pessoal do FND foi em 93 o Mário Zambaldi. Eu acho que já deve estar aposentado, mas ela não só no INPEC. Aí sim, em 94, a gente aí tem já a defesa de tese na Sandra de doutorado, já pelo programa de matemática aplicada e em 96, o INO, a defesa de intercessão do INO. Então, aí que fica quem é o pessoal que foi ficando aqui. Bom, aqui algumas fotos, só para recordar o dia que o Mário encontrou o Fernando Pessoa. Então, também Natasha, o mesmo na Natasha, a Célia, está junto, estão lá todos com o Fernando Pessoa. Tomando. Esse é o bar que você perguntava, não é isso, Mário? A Vanessa? Toma. Esse bar não é o Mário que é por isso que a gente estava lá na frente do Fernando Pessoa. Não, não sei o que é. Bom, em 2007, temos a grande efeito, que foi o grande prêmio do CAP de tese, foi para a Laura, que era a Nuna do Mário, ou que se fosse orientada no Nino, orientada no Nino, orientada no Mário, correto? Ok. Que foi, acho que de lá para cá nunca mais, né? O grande prêmio da matemática, não, mas isso foi o que foi importante, o programa. Bom, em 2008, em maio, em passos a 70, aprendi a fazer ciências. Tem uma coisa, a pergunta é em uma boa, que é isso, não é? O que é que diz aí? Mário, não é impossível recordar o programa do Amazonas, um milhão, com mais de 3 milhão de toneladas, desde sete e noite, até sete e meia, 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 essa reportagem foi do jornal Anika, acho que a Lava na época foi entrevistada. Bom, repetindo então, em 2008, o Mário, em 20.000, em ciências, e em 2013, ele faz uma participação mais que especial, em 10 anos, o filme, cuidado quando procurando na internet, porque tem 200 filmes chamados, meus amados, então, tem que procurar e assalte ele, e a resenha, né, que eu peguei, que foi, está sendo elogiado a atuação, o Dom José Mário, que transformou a identidade, o padre, o padre vivido, eu tentei pegar, mas não consegui o vídeo, então, fica para lá, ok, esse vídeo, Marcelo, eu não estou boa, então, eu acerto, em 2018, a gente teve a comemoração dos 70 anos, Mário e os 60 anos, foi isso? Sim. É, que foi em Foz do Iguaçu, em 2018, então, está aí o Mário e o Iwan, foi uma comemoração muito especial, em 2020, então, eu já comentei no início, o professor Martins foi ao lado com o professor de mérito, aqui, no Unicamp, também, vamos todos lá, aliás, parece que hoje, o que é, hoje também, é, é hoje, é, você sabe, eu vou ouvir, eu lembro dele contando, que ele também não sabe direito, tá, tá, tá certo, ok, tá bom, tá bom, e agora, nos 23, o Mário foi agraciado, o nome é Subuquim, que fala mesmo, não sei se é Subuquim, 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 que vai ser, é, é, tem vários, vai ser, tem vários treinos, um deles é o treino, outro que, que vai ser agraciado no Japão, em junho, não é isso, Mário? Agosto, agosto, perfeito. Bom, e, é, para finalizar, o vovô Mário, já é avô de dois, 2018, nasceu o Valentim, e agora, recentemente, bem recentemente, nasceu a Olivia, agora é 2023. É isso, obrigado, Mário, por tudo, agora, agradeço. Obrigado, obrigado, muito bem. Obrigado. Como é que faz aqui? aonde está no chat? Cadê o nome? Você pede o nome, porque ele encontra a terra. Ele não aparece, né? Ele tem nota, tem uma aparelha. Apareceu. Ele é o nome, puxa para cima, tudo aqui. Puxa agora, puxa para cima. O Diego, por favor, eu tenho certeza, o que eu considero, a história, como a madre de um volume, é a mesma coisa, que um problema. Obrigado. 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 Oi, eu estou tentando ver aqui onde que eu vou compartilhar, só um momento, que era para ter feito isso antes. Alô? Eu só não consigo mais ver aquele negócio do zoom, que eu não consigo mais saber aonde que te tava a minha cara aqui. Estão vendo minha tela? Não, sei. eu não estou vendo mais ninguém então agora não sei nem como tirar ah, tá, entendi tá, é que eu não estou vendo mais ninguém eu nem sei onde está mais o meu deixa eu ver se eu encontro aqui onde está a tela do Zoom? ele desapareceu eu não sei nem como eu vou tirar a minha alguém me avisa se alguma coisa aconteceu era para eu ter testado isso antes eu não sei nem se eu estou aparecendo mas estão me vendo? beleza, então por favor se alguém me mandar algum chat se me avisem porque eu não eu acho que eu vou ter que fechar a janela para eu conseguir ver vocês de novo vou pedir para alguém me cortar aqui o Renan acaba de comentar que ele vai ser bonito seus slides é, não, tá bom bom, então boa tarde primeiro, parabéns Lari eu não sabia que era o seu adversário hoje mas para mim é uma honra poder ter uma palestra justamente no dia de hoje e para coincidência vou falar sobre os problemas os programas que a gente fez para problemas de novo então já consigo homenagear duas vezes duplamente aí pelo seu adversário então eu vou falar sobre o pacote sobre um método que a gente desenvolveu aqui na UEM na verdade esse método foi resolvido por todo o nosso departamento de otimização aqui da UEM que nós somos em quatro pessoas e isso deu origem a um pacote que a gente chama de REF então eu vou falar sobre o pacote porque eu acho o pacote super legal e eu acho que eu apresentei sobre isso na verdade eu estava procurando você já tinha falado sobre isso nos seminários e na página do Gabriel tem todos os seminários que eu dei da USP então eu vi que está guardado lá então desde 2005 eu acho que tem seminário meu e foi legal ver a história assim como vocês mostraram essa história então faz muito tempo já que a gente participa desses seminários então esse é um um projeto que foi feito, desculpa, esqueci de falar aqui que a gente foi um projeto que foi feito junto com o Instituto Marocária deixa eu só colocar aqui deixa eu desculpa projeto do 007-17 2017 para a gente tentar desenvolver coisas paralelas e distribuídas então esse foi um projeto junto com em colaboração com o nosso departamento de matemática basicamente aqui da matemática da UEM o professor Emerson o professor Wesley e o professor Ronaldo então o o Emerson também foi ex-aluno do Mario o Wesley foi do Mario e da Sandra se não me engano ou da Sandra e Mario e o Ronaldo da Sandra então é todo mundo filho da Unicamp a ideia da minha apresentação então é falar sobre que motivação que a gente teve para desenvolver esse método de otimização de ajuste robusto vou falar sobre o problema de os resultados teóricos que a gente teve com a otimização robusta vou falar sobre o pacote ref e algumas coisas que a gente está fazendo que eu gostaria de fazer e algumas considerações finais então aqui eu tenho espero que vocês consigam ver aí eu tenho a nossa motivação vamos dizer assim então aqui vocês conseguem ver que nessa palestra sempre que vocês veem as bolinhas as bolinhas representam os pontos verdadeiros então aqui eu tenho um círculo dado por essas bolinhas verdes e eu tenho o ruído que são esses triângulos espalhados aqui nesse quadrado então esse aqui é um problema motivador todos os triângulos aqui são os que a gente chama de outliers que é o ruído que atrapalha um computador detectar esse círculo nós como seres humanos sabemos a gente consegue aqui esse aqui que é o círculo então gostaria de detectar esse círculo aqui mas não por mim por um computador na verdade gostaria da equação dele que aproxima esse círculo e aí se a gente parar para pensar talvez a primeira coisa que a gente vai pensar de uma forma errada talvez equivocada é ok eu considero aqui então considerando que a equação do círculo os pontos que satisfazem o círculo tem essa equação para cada pontinho e aqui eu vou chamar de PJ para cada pontinho daquele desenho eu vou aplicar ele em uma equação do círculo e vou ver o valor que dá então eu tenho m pontinhos eu vou usar essa letra m na apresentação toda para cada pontinho eu aplico ela na equação do círculo e vejo se esse valor dá zero então daria zero se para uma escolha de incógnitas então dado o centro x1 e x2 do círculo e um raio que é x3 eu coloco esse pontinho nessa equação e vejo se vai dar valor da zero e aí meu objetivo é encontrar o valor de centro e raio tais que eu gostaria de minimizar o resíduo ao quadrado de todos os pontinhos aí para vocês ficarem mais familiarizados o resíduo na verdade chama de R então RJ é o resíduo ocasionado por eu aplicar um modelo nesse caso é a equação do círculo dessa conferência então é o eu que dá entre o valor observado e o valor que eu tenho para o meu modelo que eu desejo ajustar e eu quero minimizar a soma do quadrado de cada um desses errinhos então RJ representa o erro associado com o ponto J daquele meu desenho então isso aqui é o R de resíduo vamos dizer assim e é obviamente vocês já imaginam se eu fizer isso a resposta é uma porcaria porque tem tanto outlier nesse desenho que o quadrado dos mínimos vai olhar tentar ajustar todos os pontos como se todos eles fizessem parte da circunferência e aí o resultado é isso então é obviamente isso mostra duas coisas uma que essa abordagem está sempre melhorada ou então questionada se fazia sentido essa ser a primeira abordagem que alguém pensaria e aí vem a proposta essa era uma ideia do Emerson de usar o ajuste robusto isso não foi ideia nossa na verdade isso foi usado no contexto de funções lovo há muito tempo e a gente resolveu aplicar então eu vou apresentar para vocês um pouquinho muito brevemente o espírito desse ajuste robusto que a gente chamou mas nada mais é do que essa abordagem lovo para quadrados mínimos então aqui a sacada a pergunta é dado que eu sei que tem um monte de ruído como é que eu faria para organizar de uma forma organizada conseguir descartar os M menos P erros piores erros então aqui já estou dizendo que P representa os pontos em que eu acredito que representem meu círculo nessa circunferência e eu quero jogar fora todo mundo que eu acho que não mas eu não sei exatamente quem são esses P's eu sei que tem P pontos que poderiam dar uma circunferência e aí o resto eu quero jogar fora e aí você reformula aquele problema de quadrados mínimos de uma forma um pouco mais inteligente ao invés de somar todo mundo de um ATM eu vou dado uma escolha de centro raio daquele meu modelo de círculo da circunferência eu vou ordenar vou calcular para aquela escolha particular eu vou calcular todos os resíduos vou ordená-los então aqui dá para ver que a ordem deles depende obviamente da escolha do X que seria a circunferência que eu estou tentando testar e eu vou ordenar esse cara do menor para o maior e ficar com os P os P menores todo mundo que está aqui eu vou colocar na função objetivo o resto eu vou jogar fora então esses caras aqui são os caras que a gente confia que são os pontos que a gente confia M menos P são os caras que eu vou jogar fora então a função objetivo se torna uma coisa meio cabeluda porque dado uma escolha de X essas funções aqui estão entrando e saindo é uma coisa meio doida para você tentar fazer uma otimização o estudo teórico disso na prática não é tão complicado assim e aí a gente chama essa função que é de SP então para quem vocês estão já viram outros seminários de problemas low essa função SP é uma função bem conhecida porque ela representa essa soma dos P menores erros resíduos quando você está fazendo tentar fazer um ajuste nesse estilo eu assisti 400 mil seminários e eu nunca sempre tinha problema nessa apresentação da SP então eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma melhor mas eu vou fazer um exemplo se ainda assim não ficou claro ainda vou fazer um exemplo de como isso vai ficar legal então a gente chama SP a soma então dado um valor de X eu estou somando os P menores resíduos para essa escolha de X isso aqui não melhorou muito só ficou mais limpa a tanta ação ainda assim para uma escolha de X eu posso ter funções resíduos aqui entrando e saindo o tempo todo então essa função eu não tenho como apalpar ela muito bem não tenho como definir ela muito bem é uma coisa difícil de trabalhar na prática isso é bem legal é bem fácil você dado um valor de X você ordena todo mundo e fica com os P menores acabou o problema então na prática você implementa isso aqui simplesmente ordenando todos os resíduos eu tenho um número M de resíduos pego os P menores e modo bala faço o que eu tenho que fazer na teoria já não era tão fácil assim então aí que eu vou usar os conceitos de funções logo que eu acho um conceito muito inteligente nessa aplicação então a teoria então lembra que eu tenho M pontos como eu acredito em P pontos eu vou construir de forma teórica todas as combinações de P pontos pegos nesse conjunto de M pontos isso é um você calcula um fatorial é um número que é exponencial de combinações um número enorme gigantesco e aí eu vou chamar com esse número de R então onde vocês virem R está associado com todas essas combinações de P elementos de conjunto de M sem repetição e eu vou colocar esses caras nesses conjuntos chamados de C então C1 é uma combinação de P elementos de P elementos desse conjunto de M C2 é outra combinação e até CR e aí para cada um desses conjuntos que eu vou escolher P pontos deles eu vou definir uma FI e essa FI ela ela não vai mudar nunca então dada uma escolha desse conjunto de pontos todas as RJ que estão aqui elas vão ser sempre fixas vão ser sempre associadas com os mesmos pontos que estão em CI dentro desse conjunto CI tem P pontos dentro do conjunto tem outros P pontos então eu vou ter R funções FI pequena e aí a função SP que eu não sabia como definir ela ela fica de uma forma definida muito bonitinha ela é o mínimo dentro desse conjunto discreto de funções cada função associada com o conjunto de P pontos e a gente chama essa função de Fmin então ou você pode chamar ela de SP ou chamar ela de Fmin dar no valor de X teoricamente eu vou calcular todas as FIs e vou ficar com aquela o valor daquela que é o menor de todas isso é uma coisa teórica porque na prática isso é um absurdo porque o número de combinações é enorme e aí esse problema é o problema que a gente chama de menor valor ordenado que é o chamado problema slow low order value optimization só um momento por favor alguém pode me dizer se eu leio não estou vivo? eu acho não está ouvindo não não você está resolvido? só está fazendo uma coisa então aqui porque daí eu posso me acompanhar acho que ele não está ouvindo a gente pelo você está vivo a gente quem não está vivo? pode digitar pode digitar no chat eu não sei eu não sei o momento que eu estou ouvindo aqui se eu estou vivo ainda não estou eu não fiquei dentro do seminário eu não estou ouvindo vocês beleza então aqui tem um exemplo para a gente para a gente entender o que o que que a gente quer fazer o que eu falei agora então eu tenho um círculo dado por três pontos e tenho dois outliers e aí se eu falar ok então eu tenho esses pontos eu acredito que três pontos vão me construir esse círculo que eu quero isso é um exemplo bem tosco mas ele dá um espírito da coisa e dois pontos que eu não confio então se eu fizer essa abordagem eu tenho aqui dez conjuntos três pontos de um ponto de cinco não todos esses dez conjuntos aqui e aí para eu desenhar isso como a função do círculo é uma função de três tridimensional vamos dizer assim está na quarta dimensão tem três incógnitas eu vou fazer um exemplo bem simples que eu vou fixar o centro desse círculo e só variar o raio fazer uma coisa unidimensional então eu fixei esse centro aqui fixei aqui na posição acho que é um cinco aqui então eu fixei o centro do círculo aqui e aí eu vou aumentar o raio e eu vou ver o que isso vai dar nesse caso tem uma incógnita na história e aí aqui é uma FI ela começa a crescer o valor mínimo dela que eu atinjo quando o raio é igual a cinco e ela começa a crescer de novo e aí aqui eu tenho as dez e o que que é o problema low é quando eu pra cada escolha do raio nesse caso então aqui pra cada escolha desse cara aqui eu fico com a menor nesse caso é essa aqui pra cada valor dela então nesse caso o desenho da minha função é essa parte laranja e aí vocês conseguem ver que se as minhas funções de resíduo elas são elas são contínuas então essa aqui é uma função que é contínua e ela tem problemas de diferenciabilidade em lugares muito específicos como esses bicos então é uma função muito agradável se trabalhar matematicamente porque ela ela não é uma função max-min ela é uma função tipo min-min que que é contínua e nem diferenciável por partes e aí a gente tem que só ter uma atenção pra como lidar com essa com esses pontos aqui então agora a nossa proposta foi assim bom a gente tem um a gente tem um método novo que é como se fosse uma generalização de quadrados mínimos muitas pessoas já fizeram trabalhos de ajuste de um lovo pra funções de direcção de imagens e a nossa ideia foi a seguinte né bom como a gente sabe que problemas que o método de Levenberg-Macquart ele é um método que é legal né pra pra otimização linear pra não linear né pra problemas de ajuste não linear a gente pensou em engenhar e estender o método de Levenberg-Macquart pra esse problema então só pra gente pincelar rapidamente aqui a ideia do Levenberg-Macquart então o que a gente quer fazer quadrados mínimos não linear se eu falar que eu tenho uma função f grande do rn no rm então a minha f é definida por esse vetor dado x eu calculo todos os resíduos no vetor zon então o bom problema é minimizar a norma euclidiana ao quadrado metade dela dessa f de x pra cada x isso é o que eu gostaria isso é quadrados mínimos que eu já gostei que não me interessa o Levenberg-Macquart que eles fazem o que a gente faz é uma ideia interessante que ele vai fazer um modelo linear da função não linear e vai minimizar a norma desse modelo então aqui dentro tem esse modelo linear uma aproximação de t de primeira ordem então aqui a f é a função que eu quero encontrar o zero ou minimizar o resíduo a j já copia dessa função que eu estou assumindo que eu consigo calculá-la e aqui x é a minha incógnita então a incógnita está aqui o resto é tudo fixo e aí a gente coloca um termo de regularização com aquele parâmetro chamado parâmetro de dumping que é o gamma e é esse modelo que eu considero na minha interação K do método de Levenberg-Macquart ele tem várias propriedades interessantes inclusive que por essa abordagem aqui você consegue ter propriedades de convergência local bem interessantes bem competitivas com outros métodos simplesmente para fazer essa abordagem de olhar para a função e não para a norma então você você considera a norma e aplicar dentro do seu modelo uma abordagem muito interessante e a nossa ideia foi percebe aqui tem um izinho aqui ok vamos fazer isso nossa ideia do lobo é vamos fazer isso para as FIs então a nossa ideia é que ao invés de considerar a F grande com todos os resíduos eu vou considerar a F grande I onde esse I está associado com o CI que é aquele conjunto que eu falei para vocês que tem é um dos conjuntos de P elementos do conjunto de M elementos agora qual que é a I que eu escolho para fazer esse trabalho e aí vem uma das outras sacadas que vem da teoria de lobo é que você em cada interação você vai escolher o I que é um representante da sua função Fmin para aquele Xk então eu não vou escolher qualquer I aqui eu vou escolher um conjunto que está dentro desse Imin e o Imin é o conjunto de todos aqueles índices aquele conjunto gigantesco de índices mas aqueles em que bate com a Fmin então se eu posso voltar rapidamente aqui então para essa escolha aqui por exemplo eu tenho dois duas funções dois índices associados com a mesma Fmin nesse ponto aqui aqui eu tenho um só aqui talvez eu tenha três e assim por diante são os representantes da Fmin na prática isso é muito legal porque como eu posso escolher qualquer um daqui então eu aquela ordenação que eu falei para vocês no começo eu ordeno pego os P menores isso é um representante da Fmin então na prática isso continua sendo um trabalho bem reduzido do que comparar todas as R funções e ficar com a menor então aqui está o nosso algoritmo ele é bem simples como os métodos de Leigh-Mem na equação eu escolho na iteração K a gente escolhe um índice e daquele conjunto é dos representantes da Fmin para aquela valor K construa um modelo MK e minimiza ele minimiza esse modelo para uma escolha de Gamble aí como tem um espírito de região de confiança a gente verifica a solução desse modelo ela é ela é exata a gente consegue resolver ele exatamente porque dá para escrever as condições de KKT dele isso é bem tranquilo como vem de Leigh-Bag e aí a gente avalia se o valor previsto pelo modelo bate com o valor que realmente aconteceu dado pela Fmin então aqui X chapéu é o valor obtido na solução do modelo e XK é o valor atual então veja se a redução planejada pelo modelo foi obtida pela Fmin e esse valor se esse valor for bom então joia aceita o ponto se o valor for ruim então agora eu tenho que aumentar aqui o nosso parâmetro de dumping meu Gamma e a gente prova não vou mostrar aqui que por um valor de Gamma suficientemente grande a gente vai aceitar um ponto X chapéu que vem desse modelo então para cada vez que eu mudo o valor de Gamma eu tenho que resolver o problema aqui novamente e alguma hora a gente sai e aceita o ponto e a gente demonstrou isso são hipóteses que eu vou falar mais para frente por outro lado dá para imaginar quanto maior o valor desse cara aqui como ele está penalizando a distância de X para XK menor está sendo o passo então o último vai andar mais devagar é aquela balança que a gente conhece do método então aqui tem o teorema que é o termo principal do artigo a gente fala assumindo que os gradientes são Lipschitz contínuos da cada F isso é é uma apótese que é razoável porque as funções F são os resíduos geralmente eles têm várias derivadas deles assumindo que esse conjunto aqui é limitado esse conjunto de nível aqui é limitado se eu tenho uma sequência XK gerada pelo algoritmo e supõe que tem um ponto de acumulação dessa sequência que eu chamei de X estrela então nessa esse ponto de acumulação X estrela dessa sequência como o número de possibilidades das FIs que a gente tem ele é finito eu tenho R possibilidades de FI então eu consigo pegar uma que se repete infinitamente nessa sequência que está convergindo para X estrela então se eu tenho um conjunto de índices para os quais uma função FI foi escolhida infinitamente dentro dessa sequência convergente para X estrela e esse conjunto existe pelo menos uma dado que o número de combinações ele é um número finito então eu consigo pelo menos tomar uma função FI que está sendo considerada infinitas vezes e eu coloco essa função nesse conjunto K então a gente prova que a norma do gradiente vai para zero para esta função então este I que não é agora qualquer I é o I que vem desse conjunto K então esta função nessa subsequência convergente o gradiente dela vai para zero e mais ainda que isso não é qualquer coisa então ela não está indo aleatoriamente para zero ela não é uma função qualquer que no limite vai ser ainda qualquer coisa essa função em X estrela ela é uma das representantes da minha função Fmin em X estrela então aqui isso aqui a gente chama de estacionariedade fraca é um resultado bem legal porque geralmente quando você compara essas coisas que não tem derivada em alguns pontos você tem que usar Clark estacionariedade é uma coisa mais cabeluda e esse é um conceito bem interessante bem palpável que a gente obtém por estar trabalhando com uma coisa mais específica do que uma função geral qualquer que tem derivadas em maior parte de pontos mas não em alguns e aqui tem um desenho aquele mesmo desenho que mostrei para vocês por exemplo eu sei que o meu ponto que eu posso pegar é um cara que converge para cá eu não pararia num ponto aqui por exemplo porque aqui nenhuma das Fmin tem um ponto estacionário aqui eu poderia parar aqui por exemplo se eu tivesse uma função assim fizesse isso por exemplo aqui aí eu poderia parar nesse ponto aqui poderia ser então existe essa possibilidade de parar num ponto estacionário porque ela está tocando ela é Fmin ela não pode estacionário mas ela não deveria ser parada aqui então isso aqui poderia acontecer nessa estacionariedade fraca mas no meu desenho atualmente aqui isso não acontece então as possibilidades desse desenho aqui é que ele vai parar num ponto estacionário de algum desses mínimos locais minimizadores locais que tem esses mínimos locais que estão aqui então esse é o resultado teórico então lembrando só uma coisa bom vou falar aqui pra frente então agora eu vou mostrar os testes as coisas práticas que a gente fez com esse resultado teórico e isso virou o ref então o ref tem até um low que foi feito pelo Emerson que tem esse espírito bom quase tudo em julho tem essas três bolinhas coloridas e alguma coisa com elas então a gente fez uma questão de ajuste aqui a ideia do Emerson para fazer esse low então o ref vem de ele é um pacote que está livre baixado de graça lá nos pacotes do Júlio a linguagem de programas matemáticas Júlio se alguém quiser interesse dá pra baixar aqui quiser contribuir também basta olhar no repositório por causa do nosso projeto da Fundação Marocária a gente fez ele ser multistart e distribuído então usando foi muito interessante fazer isso em Júlia porque o Júlia deixa bem simples a gente fazer o nosso programa distribuído entre várias máquinas de uma rede de uma forma bem tranquila e a parte mais legal é essa aqui que a gente resolveu um problema que a gente não sabia como resolver antes que era como que a gente testa e descobre quem que é um P bom então agora vem a questão você passa na minha palestra eu vou falar sobre essa questão do P então se vocês que eu consegui passar pra vocês a ideia do novo até agora vocês viram que eu preciso dar o P com o P eu com o P eu construo os conjuntos C e com os conjuntos C eu faço o algoritmo de VVM4 mas a questão é se eu não sei quem é o P ou melhor nosso contexto e se eu tenho uma ideia de qual é o P mas não sei exatamente o que eu deveria fazer será que eu chuto um e vejo o que dá e a nossa a nossa ideia é testar vários valores diferentes de P então eu acho que aquele círculo lá deve ter umas entre 70 e 90 pontos que definem aquele círculo ou de 10 e 20 pontos que definem aquele círculo manda bala e faz alguma coisa com isso mas o problema é que mesmo que você pudesse fazer isso e aqui no Ref você pode a gente ainda não sabia como comparar cada solução e aí vem a motocontribuição do nosso trabalho que a gente fez num sistema de votação foi baseado em outros sistemas de votação que já eram concorrentes do Lovon então o Paulo trabalhou com isso o Mário também claro com o trabalho acho que do Giovanni se não me engano que dá para comparar o Lovon com o sistema de votação daquele método de Rowe então o método de Rowe é um sistema de votação em que você discretiza ali o espaço do seu domínio de possibilidades e vai fazendo matriz e vai pondo pontinhos em quantos pontos você acerta de cada um bom a gente fez mais ou menos isso mas percebe que aqui é complicado porque a gente está comparando as soluções então o que significa comparar cada solução e a gente não queria que fosse uma coisa exponencial como é o caso do Rowe então em um slide eu vou falar para vocês a ideia do sistema de votação porque ele é simples só temos as suas ideias que são importantes então vamos supor que você chutou dois valores P e Q e a gente assume que P é menor que Q então eu vou pegar uma solução XP e uma solução XQ vindas de duas escolhas diferentes de pontos que eu confio P e Q e P é menor que Q então a primeira coisa a gente faz um pré-processamento e a gente elimina aqueles caras que a gente que nos vão uma formação útil por exemplo o jeito fácil é que se o P é menor que o Q e o valor que eu encontrei do resíduo na solução que eu estou dizendo que é a solução for maior da solução em Q então eu sei que como eu estou considerando mais pontos em Q é esperar que o ajuste com P pontos seja sempre melhor bom ele vai ser sempre melhor que o ajuste com Q pontos porque na pior dos casos eu passo para os mesmos pontos de Q e aí então se isso aqui acontecer a gente joga fora a XP aqui faltou um a gente também teve uma ideia de descartar o P máximo que seria o XM que seria o ponto de quadrados mínimos porque a gente está frequentemente caindo nesse ponto por um problema por uma questão de quando você não tem opção do que fazer então tem uma outra estratégia aqui que não é tão intuitiva quanto essa para eliminar o ponto que viria de quadrados mínimos e aí depois com os que sobraram a gente faz uma matriz de similaridade entre soluções isso é diferente daquela matriz de voltação para quem se lembra dela que a gente vai em parametrização dos termos então nesse caso que no círculo por exemplo eu tenho X1 X2 e o raio então você teria que parametrizar o X1 X2 e o raio dá uma matriz cúbica de possibilidades não é isso que a gente faz a gente faz uma matriz mesmo quadrada e compara todas as soluções duas a duas e aí a gente mede uma similaridade entre elas essa similaridade nada mais é do que a distância euclidiana das soluções e se isso for menor que um épsilon eu dou um ponto para o XP e um ponto para o XQ e eu faço isso para todas elas duas a duas é óbvio que se eu fiz para XP XQ eu não passo de XQ para XP e aí aquele valor o maior valor de P que é o mais voltado então de todas as mais voltadas aquele maior P é a solução que a gente chama de solução robusta e a gente testou várias possibilidades de épsilon e é o épsilon mágico que a gente decidiu é isso aqui então eu pego o menor valor dessa matriz de similaridade mais a média dividido por esse um mais o número de pontos Pmax aqui seria o M aqui eu coloquei Pmax mas esse aqui é o M que é o número de pontos a raiz do número de pontos então esse é o número mágico a gente tem uma intuição que isso aí tenha alguma coisa a ver com uma média chamada média podada que é aquela média usada por exemplo em ginástica olímpica então a gente acha que tem uma relação entre elas mas a gente nunca estudou a fundo isso mas esse imagem esse épsilon mágico que funcionou muito bem então com esse sistema de votação a gente consegue decidir um bom P e agora eu vou mostrar os testes pra vocês de que isso aqui tudo fez sentido então aqui tem um exemplo da função logística então aqui eu tenho 100 pontos então é pra vocês entenderem como é que eu gerei todos os testes eu fiquei assim eu fiquei tem uma equação com essa função logística que eu escolhi pra essa função então eu queria uma perturbaçãozinha que representam os pontos verdadeiros então percebe que esses pontos aglomerados aqui eles não estão em cima da equação exata que eu inventei mas eles estão ali dançando em cima de acordo com uma distribuição normal em cima dessa função e os outliers dá pra ver aqui são esses triângulos que eu coloco eles todos de um lado porque se eu deixar eles ficarem em cima e embaixo ainda assim o quadrado mínimo pode acertar porque ele vai tentar se ajustar a todos e pode acertar a função então meus outliers estão sempre do mesmo lado pra tentar puxar o quadrado mínimo pra fora da solução verdadeira e aí nesse caso aqui são 100 pontos e eu tenho certeza que 90 não são outliers porque eu que fiz esse exemplo mas o reference sabe disso então a gente dá pra ele testar de 50 até 100 então é bastante coisa ele testa 50 problemas pra cada problema desse pra cada escolha desse cara aqui é o é o lovo que vai estar sendo rodado aqui é obrigado ser o lovo que vai estar sendo rodado aqui não depois lá pra frente eu falo mas o nosso caso é a gente queria testar nosso algoritmo então ele testa isso constrói matriz de rotação esses testes são totalmente distribuídos paralelos essa é uma das funções do algoritmo e e acabou e aí ele vai dar uma resposta nesse caso ele encontra essa linha verde e aqui é legal porque agora eu meço o que ele identificou como os outliers que é uma uma característica do nosso nosso método que não é muito comum nos outros dizer quem são os candidatos a outliers pra você ver se faz sentido ou não nesse caso aqui você pode ver que todos os triângulos foram detectados e e alguns pontos que estavam mais afastados também foram detectados que eu chamei de falsos positivos então isso aqui são pontos que são pontos vermelhos são o nosso programa disse que são outliers mas na verdade não são os triângulos vermelhos são os outliers que a gente disse que são outliers se tivesse algum triângulo verde aqui são algum outlier que a gente não identificou então parece que tá tudo certo isso é uma característica do ref é que ele sempre pega a gente mais talvez seja uma característica dos pontos que eu gerei mas ele sempre tem essa tendência de pegar mais outliers do que do que do que os outliers de fato e aí a gente testou quatro funções da estatística o modelo cúbico que tem duas incógnitas então aqui t é a função da estatística e x são os parâmetros da função então o modelo linear tem duas incógnitas que eu quero encontrar a função cúbica tem quatro x1, x2, x3, x4 o modelo exponencial tem três x1, x2, x3 e a função logística tem quatro x1, x2, x3 e x4 e fiz testes com ela para saber como é que o F ia se portar então aqui eu tenho alguns desenhos que eu proposto bastante em todos os casos a gente conseguiu detectar de forma nada grossíssimo nada bem refinada quais são os desenhos das funções ele identificou como vocês viram em todos os outliers e mais algumas funções mais alguns pontos do que deveria todos esses casos são 100 pontos 10 outliers gerados com funções que eu escolhi mas com uma pequena distribuição em volta para não ficar uma função exata esse primeiro teste aqui a gente rodou para cada problema a gente rodou com 100 pontos iniciais aleatórios para tentar escapar de organizadores locais então aqui essa tabela tem eu fiz uma análise estatística dessas soluções então FR representa a porcentagem de problemas em que eu detectei todos os outliers mas posso ter detectado mais então você pode ver aqui que a gente tirando a logística que é um problema que é uma função bem complicada porque ela ela é muito mal condicionada todas as outras em linear exponencial a gente detecta em mais que 90% dos problemas a gente encontra todos os outliers e mais isso é uma característica do ref e vem de exato então aqueles que a gente achou exatamente os números de outliers então o número é bem pequeno em 7% dos problemas a gente encontrou no caso linear a gente encontrou exatamente os 10 outliers que era o que eu tinha criado para ser então a logística pior ainda foi menos de 0,1% TP e FP são as taxas de true positive e false positive então em média a gente encontra 9 dos 10 outliers o linear encontra 9,8 em média das 100 rodadas o público 9,8 também mas porém isso é 9,9 então em média a gente acertou todos e o logístico 6 e o false positive também significa que em média a gente diz que 100 caras são outliers quando eles não são por causa do linear 7 que são no caso no caso público e 7 no caso exponencial e aqui esse AVG é o número de plotlines que a gente detecta então em média a gente está detectando 17 com exceção do logístico e esse tempo aqui é o tempo para rodar em todos no modelo distribuído então a gente manda para os processos já contando o tempo quando volta a gente tem que sincronizar isso para fazer a matriz de similaridade e aí isso é o tempo então o tempo completo do algoritmo rodando para rodar esses 50 problemas cada um para um cada P diferente e aqui um outro exemplo que a gente considera clusters de outliers esse aqui é legal porque ele consegue destragar bastante vários métodos de otimização robusta de quadrados mínimos então esse é um teste legal e a gente vai muito bem com esse tipo de teste melhor do que com o caso deles distribuídos espalhados então de novo são 100 problemas 10 outliers 100 pontos 10 outliers 100 pontos iniciais aleatórios para cada um dos problemas e um conjunto grande de problemas que a gente fez então nesse caso a gente aumentou a taxa a gente conseguiu quase mais que 94% 95% dos casos a gente conseguiu o logístico melhorou bastante quase 70% dos problemas a gente encontrou todos os outliers e aqui a taxa dos exatos aumentou um pouquinho o true positive deu quase 10 então a gente acertou quase sempre a gente acertou os outliers mas a gente pega mais gente do que deveria então em média a gente detectou 16 pontos 17 como outliers sendo que na verdade eram 10 e aí o último teste que a gente fez é a detecção de círculo essa é a parte legal minha motivação minha motivação então aqui tenho 300 pontos desses 300 100 se presenta o círculo esses pontos foram gerados com uma distribuição uniforme na caixa então pode ser que tenha mais pontos que estão em cima do círculo que deveriam ser detectados então é uma figura eu penso que é uma figura mesmo e aí a gente fez teste com vários pacotes de detecção robusta então esses quatro aqui linear é a função quadrados mínimos soft é quando você usa a normal ruber e cox são outras formas que estão disponíveis no pacote de SciPy para quem nunca usou Julia para quem já usou Julia sabe a integração entre Julia e Python é muito muito tranquila então foi trivial rodar esses testes de SciPy e obviamente que eu não medi o tempo computacional porque aí fica mais difícil de medir mas eu queria a qualidade da solução então aqui dá para ver que esse aqui de fora foi quadrados mínimos que foi pior aí depois L1 foi um pouco melhor mas ainda pior e bom o Hubbard e o Cuxi foram bem razoáveis foram quase em cima que nem o Ref Ref está aqui o verdinho foi entre os melhores não dá para dizer quem é o melhor porque a medida não é exata aqui aí Hansak e Lmed vieram em uma biblioteca chamada Teia que é do Google de visão computacional acho que se escreve assim Teia e isso foi em C então a gente teve que mexer em um programa em C para rodar foi trabalhoso mas era um sistema de votação então a gente queria comparar um método de votação e a gente comparou então a gente rodou bastante comparações para saber se a gente estava coerente com o resultado e aí para fazer a gente não usasse uma medida a gente fez uma como se fosse um performance profile que é uma medida bem divertida que assim a gente foi aumentando pegou aquele mesmo exemplo daqui de 300 pontos e foi aumentando o número de outliers de 10% 20% até 90% de outliers na figura e aí a gente foi vendo esse valor esse A chapéu aqui representa então é como se a gente pegasse deixa eu voltar de novo aqui aqui como a medida foi perdida a gente pega os pontos que eu sei que não são outliers tipo as bolinhas e meça a distância deles para a solução encontrada por cada solo e aí eu somo essas medidas essa distância isso dá um valor e aí eu pego e normalizo pelo menor desses valores então esse aqui que é o Hansak ele é 10 vezes pior do que o melhor o melhor ajuste que veio de todo mundo quase tirando o o Hansak e a parados mínimos todo mundo encontrou um valor bom então ou seja um erro pequeno e esses caras foram 10 vezes maior que o erro que ele calculou e a norma 2 a meclidiana parados mínimos foi 5 vezes pior e a gente vai aumentando o número de outliers e vamos ver como é que os métodos vão se comportando e a gente viu que a gente tá pau a pau com todos os competidores inclusive os métodos Hansak e LMed até quase 70% a gente fica um pouquinho pior que eles com 80% e aí com 90% a gente vai bem pior não quer dizer que eles estão encontrando eu tô comparando com o melhor pode ser que o melhor também não esteja encontrando mas a gente não tá pior do que os outros isso que quer dizer aqui isso quando os outliers são gerados em uma distribuição normal quando eles são gerados com uma distribuição uniforme a gente vai muito bem a gente fica até com 90% a gente consegue ali melhor a gente consegue melhor que todo mundo basicamente nós somos os melhores não quer dizer que a gente tá encontrando o círculo quer dizer que o erro é o menor de todos e aqui a gente tem só um comentário pra já finalizar a gente fez dois testes com o ref porque a gente observou que o ref tinha muita dificuldade em encontrar os outliers de dentro do círculo os valores deles eram muito menores do que os valores dos outliers de fora então a gente permitiu que o ref pudesse não só escolher mas escolher intervalos que a gente chama de PMI e PMX então nesse caso ali isso que fez a diferença nesse caso a gente fala assim eu acho que entre nesse caso de 300 eu acho que eu confio entre 20% e 30% dos pontos pra ser um círculo não foi exatamente esse valor mas quando a gente permitiu um limitante inferior e um limitante superior a gente conseguiu capturar basicamente todos os outliers aqui de dentro foi uma proposta bem legal e funcionou muito nesse caso acredito que funciona em outros modelos que tem esse problema também então quem tiver interesse na leitura a primeira coisa é o paper do Mário que ele falou sobre o Govo que basicamente fala tudo sobre o que você quer saber sobre o problema de valor ordenado tá nesse artigo que matou todas as questões teóricas e deixou vários pontos interessantes pra pesquisa futura no paper da Top 2012 e aqui tem o nosso que foi publicado na Jogo que tem essa teoria toda todos os testes numéricos e é o trabalho completinho e na Joss que a gente publicou o código do Ref tem ali a descrição do método e uma coisa pra pessoas explicando mais sobre o pacote o pacote júria do Ref pra finalizar então minha apresentação espero ter mostrado pra vocês que o nosso pacote ele tem alguma implicação nessa parte de ajuste robusto em particular pra resolver essa questão de quem é o P que era uma pergunta interessante que tava incomodando então a gente usa esse sistema de votação esse sistema de votação ele não é específico do Dernberg Marquard então nos testes inclusive no artigo a gente comparou com o Gauss-Newton eu até tinha falado com o Paulo se ele tinha um algoritmo deles que eles tinham usado o Gauss-Newton então a gente implementou um Gauss-Newton que também se beneficia do sistema de votação atualmente a gente tá trabalhando com um passo duplo de Dernberg Marquard pra tentar reduzir o número de ordenações que a gente faz e tentar resolver coisas que tem um grande número de pontos então tem várias possibilidades aí de aplicar dentro desse framework de votação uma coisa super legal que a gente inclusive submeteu ano passado pra prêmio do SB Mac de inter-áreas a gente trabalhou junto com a pessoa farmácia aqui da UEM e a gente usou o REF pra fazer uma parte que a gente chama de delineamento experimental não sei se alguém já ouviu falar essa palavra que as áreas que experimentam a química por exemplo nesse caso aqui eles estavam desenvolvendo um cosmético e precisavam cosmético e água gordura saponina e esses nanos cristais de celulose pra dar um cara verde pro negócio então eles queriam saber a combinação desses quatro pra dar o produto e tinha um problema que se você usava muito saponina você perdia um pouco de estabilidade se você usava muito nanos cristais ficava muito caro tinha várias condições assim simplificadas e o que o pessoal fez foi que eles chutaram vários pontos ao invés de ele fazer de elementos experimental que todo mundo da área de química faz engenharia de alimentos faz todo um monte de gente faz eles não eles foram chutando vários pontos ali e foram pegando o melhor aí eles falaram pra gente que eles fariam isso a gente pegou os pontos que eles já tinham construindo um modelo quadrático com o ref jogando afora os outliers mas o desvio padrão deles era muito grande e aí deu um problema que era bioobjetivo e aí a gente usou o Genkan inclusive pra resolver esse problema bioobjetivo e de fato o que a gente encontrou uma curva de possibilidades testamos alguns pontos da curva e encontramos um ponto que foi legal então eu acho que esse trabalho que a gente fez foi tão legal que não foi não consigo passar pra frente nas outras áreas com o legal que ele é porque foi uma forma diferente de fazer delineamento experimental do que as outras áreas costumam fazer que é usar sei lá delineamento centralizado público rotacional que você faz uma malha e vai em alguns pontos ali isso aqui não isso aqui é livre quando a pessoa não tem ideia da malha que vai fazer chuta alguma coisa que a minha farmácia fez e a gente tenta trabalhar em cima dela então esse é o nosso trabalho que tem o maior fator de impacto porque é da farmácia então é um trabalho bem divertido e bom se vocês já viram ano passado acho que o Anderson deu um seminário pra vocês falando que a gente tinha feito um método sem derivadas e a gente está pra submeter esse artigo agora que acabou o doutorado mas tem uma parte que está aberta que é justamente essa abordagem sem derivadas nesse contexto de modelos robustos então se alguém tiver interesse é uma coisa que eu acho muito legal o Anderson está trabalhando no banco agora então acho que ele vai me abandonar então se alguém quiser trabalhar com isso dá uma porta aberta muito obrigado aqui tem o meu e-mail o site e o site do Ref se alguém quiser entrar e baixar experimentar todas as as sugestões são bem vindas Obrigado Francisco acho que tem uma não é ele no caso não se bate a mim você está ouvindo a gente Francisco você está ouvindo o Francisco não Francisco está ouvindo a gente alguém está alô alô pode falar alguma coisa para ver se eu ouço calma aí não estou ouvindo só um momento só um momento deixa eu estou ouvindo estou ouvindo está bom tem pergunta vai na pergunta vai na pergunta ah tá agora tem agora tem deixa eu ver aqui tá desculpa pessoal eu estou então o o o Renan perguntou como essa técnica se compara com outras técnicas estatísticas com máxima verossimilhança técnicas melhores não sei Renan é a verossimilhança é a verossimilhança é é sensível ela ela não deve ser robusta tem coisa de estatística que é robusta mas não a máxima verossimilhança é a gente não comparou com os softwares de estatística a gente a gente tentou com bom talvez o scipy tenha essa parte mais estatística talvez esse o e o e o são modelos mais usados em estatística mas eu não sei exatamente que parte da estatística que trabalharia lidaria bem com essa parte de outliers implementada que pudesse testar eu estou tem que falar devagar porque as vezes some mas pode falar imagina que você tem um problema tem que ser mais quadrado o mínimo com todos os soldados primeiro tá então aí você tem uma reta digamos que seja alineada você tem uma reta aí você faz uma faixa para cima e para baixo da reta e elimina não elimina será projeta na faixa todos os soldados que estão fora dessa faixa ou elimina será tanto faz não tanto faz mas não vai estar e depois aí você tem outra reta onde você elimina alguma coisa se vai diminuindo a faixa diminuindo a faixa essa me parece ser a técnica mais clássica de reativação robusta mas faz sentido comparar com isso com esse tipo de coisa interessante tem um nome isso? sim reativação robusta tá bom a gente comparou com o mas eu não sabia que ele fazia isso ah você compara com o é é é é isso mas isso eu peguei você não usou a técnica que é melhor que a RUBER e a L1 que são duas de estatística a RUBER e a L1 de estimação robusta é é só não tenho certeza porque assim como eu peguei da biblioteca do SciPy eu não sei exatamente que parte que elas são de estatística mesmo que parte são mais da otimização né então eu não me lembro agora na verdade mas mas o RUBER era uma delas então eu não sabia que ela fazia isso então muito obrigado mas a gente comparou eu lembro da L1 de uma dissertação de mestrado de uma língua da estatística sobre estimação robusta ele falava da L1 então acho que esses são dois provavelmente que vem da estatística é o RUBER foi 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 na detecção de círculos ela foi muito bem assim é que a gente foi melhor mas além disso a gente a gente bom nas nossas medidas a gente foi melhor mas além disso a gente tem essa questão de deitar os outliers que eu não achei trivial de encontrar nos outros os outros não eram tão a gente diz quem são embora estejam errados ou não mas a gente acerta achei divertido fazer esse esse algoritmo com isso já oi 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 estão me ouvindo a minha pergunta seria sobre sobre aquela tabela dos experimentos numéricos que você mostrou tinha um um gargalo ali no tempo acho que acho que era dos experimentos que era exponencial aí eu queria saber se você sabe mais ou menos o que que prejudicou ali esse tipo de teste sei lá foi na parte da distribuição não sei se você sabe dizer mais ou menos o que que aconteceu ali na prática assim a gente a gente colocava um limite de sei lá de um tempo aí pra pela pra ele rodar tempo não interações e exponencial batia sempre no máximo de interações ele não ele não conseguia parar ele ia descer muito devagar se o método lovo-levenberg-marquard ia muito devagar é uma característica desse problema foi bem difícil gerar os testes dele né a logística tinha problemas que ele não convergia porque ele tinha aquela razão ali tinha umas coisas bem feias mas exponencial não ele detectava só que ele não chegava no critério de parada e como eu usei o mesmo critério de parada pra todos talvez ele não era pra ser esse critério de parada era pra ser outro né uma coisa mais mais suave talvez mas é por isso então todos os casos ele batia no máximo de interações encontrava né uma solução decente mas não conseguia parar tá entendi então foi mais por questão dele ele tá trabalhando ainda e não não parou é dava passo o aquele gama né do leveme mas aí ia pra um valores muito altos e dava passo muito pequeno tá tá entendi não teve nenhum problema na verdade do ponto de vista da distribuição na hora que você mandava né pra pra mais de um é ah computacionalmente falou não 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 tinha eu acho que eu acho que eu não medi o tempo de comunicação é porque eu media eu não sei exatamente como eu fazia isso né porque o Julio é meio chato de medir tempo eu acho que sim eu media assim mas não tinha comunicação porque os testes foram rodados no computador com quatro núcleos não teve não teve comunicação embora o algoritmo funcione distribuído a gente rodou numa máquina com quatro núcleos então não tinha não tinha comunicação ah tá bom era essa minha dúvida obrigado de nada agora para você como uma aplicação que a gente não sabe ainda como funciona porque nós começamos a trabalhar com isso com um estudante de doutorado que depois sumiu o famoso Giovanni eu ia falar de sabe o dobro para não para representar padrões ocultos ou seja aí você tem um pé muito baixo por natureza mas é que você tem um monte de pontos aí tá e você sabe que tem um desenho sei lá do pato dólar mas você não consegue ver entender ou qualquer círculo então na realidade você não procura um P grande porque é na realidade quase tudo da placa, mas é um padrão oculto que está escondido por aí que é bom, que também tem a ver com bem menores erros, né? Esencialmente uma coisa que em vez de os desenhos que você colocou onde às entrevistas a gente vê quais são os placa, você vê qual é a solução mas a situação é que você não vê qual é a solução como se fosse aquelas marcas d'água que você esconde atrás de uma de uma figura, né? Por exemplo, uma coisa assim é, interessante é, não sei como fazer um teste com isso, né? Com o que seria um teste? Seria tipo esse caso que eu fiz 90% dos outliers? É porque o número de outliers vai ser absurdo, né? Não sei, porque tem outra coisa tem um símbolo da gente escondido você encontra na outra, não sei Talvez deve fazer um teste se eu permitir uma imagem com cores, né? Que aí eu consigo esconder ela nas cores, né? Não sei Não sei como fazer um teste para verificar isso porque a gente pode ter eu tentei fazer um teste de pegar uma placa, né? Mas aí tem vários detalhes vocês fizeram isso também acho que o Giovanni fez isso, né? Pegar uma figura fazer uns filtros e tentar tirar identificar ali a gente tentei fazer isso e quando a figura é muito grande a gente sofre então a gente tem que ainda é tem que ainda pegar fazer e ser capaz de fazer maiores você pode distribuir sempre mas com figuras muito grandes fica bem demorado né? Então uma figura mil por mil aí já mesmo que tenha poucos outliers é complicado mas é uma aplicação bem interessante bem interessante mesmo Eu tenho não sei se alguns comentários aí eu quero que sempre o pessoal falar isso é uma coisa que eu também não sabia aprendi há algum tempo atrás num artigo que tinha a ver com outra coisa que eu quis com com o Cominete e o e mas bom não precisa ordenar pelo amor de Deus para ele falar que para calcular os P menores valores você ordena a primeira e pega os P não se eu uso um algoritmo do tipo de detecção de mediana que ele não ordena ele acha os P menores mesmo agora entre os P menores eles não estão ordenados e isso demora tempo linear não demora N demora N tá? você me falou isso mesmo mas eu achei que uma vez que você me falou isso outra vez a gente pensou em fazer tipo aqueles bucket sorts né então não é isso que você fala é outra coisa nada a ver com bucket sorts não é um sort não é uma ordenação é um algoritmo de achar um um percentil né os super melhores valores existe isso está implementado você pode procurar que legal são outros argumentos para ser em tempo linear não em tempo N9N então fantástico se a alteração estiver demorando é um jeito fácil de ganhar ganhar tempo tá? muito obrigado outro comentário é ah uma imagem de rio por rio demora muito é verdade mas lembre-se que você pode usar uma coisa tipo não sei o que você está usando Júlio o fogo não sei o que que é mas você também pode avaliar a função objetiva em paralelo né em cada um dos pontos certo e tem algoritmos desse tipo também de encontrar os P menores valores que são paralelos então você pode usar paralelismo em mais de um lugar e não só no final na hora que você vai testar vários P's que é onde você está fazendo você pode paralelizar uma parte grande do seu método e eu acho que é onde está o tempo principal do seu método para cada um dos P's para cada P fixo né verdade você avalia as funções né faz um MapReduce né você avalia as funções e depois reduz encontra os P Reduce alguma coisa assim isso está mais ou menos implementado no Folds e coisas assim que são Folds.jl né que é uma biblioteca de paralelização clássica que ele escolheu que eu acho que é legal pode ser legal para usar tá tá uma outra pergunta mais menos computeira meus comentários são bem computeiros né uma outra pergunta que me veio na cabeça aqui e eu lanço ela para você e para o Mário não só para você é o seguinte o novo é um problema de otimização DC pode ser escrito como uma diferença de convexas aliás a diferença entre a convexa que é somar todos os valores se você tiver um caso convexo né se as funções todas forem convexas cada uma das funções do lobo o lobo é um DC porque você soma todos os valores é convexo soma de convexo é convexo e você subtrai os N-P maiores valores e a soma dos N-P maiores é uma função convexa também tá uma coisa interessante que tem otimização DC é que ela tem uma teoria forte tem uma condição de estacionalidade de otimização DC e me veio na cabeça na hora que você falou aqui qual é a relação que tem entre a estacionalidade fraca que eu acho que foi o Mário que definiu no artigo dele e a estacionalidade que você obtém quando você enxerga esse problema do ponto de vista DC eu não sei se isso foi feito mas é uma pergunta teórica que me parece irrelevante eu lanço essa essa pergunta pra vocês dois acho que é uma coisa interessante eventualmente que a gente conversar não sei se vocês têm interesse mas me veio na cabeça como uma pergunta teórica interessante eu tinha eu acho essa parte interessante quando o ano que você tava estudando que a gente pensou por que que por que que o Lowe é diferente de Clark e aí tinha um comentário acho que na parte do Mário mesmo dizendo que que o Clark estacionário ele perdia algumas informações ou como considera mais coisas a gente consegue ser menos exigente né mas ele não conseguiu nunca me explicar em qualquer eu não sei se ele entendeu né ele não conseguiu me explicar qual que era a diferença entre o entre o estacionalidade fraca e a Clark estacionalidade talvez seja nesse mesmo sentido né tem uma coisa mais é um pouco mais mais específico que Clark é pra qualquer coisa né pra DC é mais mais específico mais interessante e DC tem um algoritmo clássico que eles chamam de programa de DC é DC e seria interessante sei lá ver isso implementado a aviação DCA pra isso pra ver se ele vai pros mesmos mínimos locais aí porque todo mundo tem estacionalidade não existe otimalidade global né DC também tem estacionalidade mas me veio na cabeça assim poxa talvez partindo aí do nó de vocês implementar mais uma aviação que é a aviação DCA e aí poder comparar não sei eu vejo que tem algum espaço pra isso pra partida precisa usar de ser conversos né é pra você falar que é DCA mas o DCA você meio que encara ele de cuidar de ser conversos mas eu fiquei não ligar ela tem teórica restringe mas por causa de quadrados mínimos não pode quadrados linear eu acho que ainda funciona que a soma de linear é esse quadrado ao quadrado né uma linear ao quadrado não é conversa é a linear sim as outras acho que é exponencial uma exponencial eu acho que sim né a cúbica eu acho que não bom não sei é o círculo não ah legal eu acho sim na minha intuição me diria que quando a gente considera especificamente o problema a gente consegue fazer coisas melhores pedir menos vamos dizer assim mas como é se está sendo específico pedindo uma convexa talvez talvez sim talvez dê pra fazer uma pergunta parecida com essa o que o lobo pode dizer quando as funções são convexas né nesse caso não sei quando você fala que você pega falsos positivos ruins você chegou a estudar quantos desvio padrão porque tem uma história que não é normal sei lá depois de três desvio padrão o pessoal já considera aquilo como uma espécie de outlier não tem um número mágico que esses padrões que eu não lembro qual a estatística fala pra ver se você pega justamente esses então são na verdade os outliers daquela normal que você colocou em volta da coisinha ali né então você tá pegando não quero não tô reclamando disso sim mas é assim uma parte disso também vem é você tem razão você tem razão porque eu não tô usando a função verdadeira já não existe mais então você tem razão e dependendo da função a forma que eu tô gerando agora eu não me lembro como é que eu gerei esses outliers mas eu tinha uma dificuldade muito grande com as funções que explodiam muito rápido porque aí o desvio padrão era multiplicado por um número muito grande assim era mesmo eu tô falando só os dados que não são outliers isso mas é isso que eu tô falando quando eu tava gerando tem alguns que são outliers na verdade porque você mostrou tantas vezes que alguns são muito fora do esperado do comportamento e se são esses que você tá captando o motilar parece que tudo vai não é pra sempre pedir desculpa né é você tem razão é assim eu só tô assim mas é uma característica sem razão é uma boa é uma boa observação é isso aí é a sensação que eu tinha também mas mas nem nem gastei tempo perguntando sobre isso mas é uma coisa interessante verdade muito obrigado alguma pergunta para o Francisco é um comentário muito bom francês obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado por deixar fazer parte dessa homenagem do Márcio parabéns de novo muito obrigado Obrigado.